Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no meu banheiro e eu venho trazer para vocês algumas dicas bem rápidas que vai deixar o seu banheiro sempre perfumado, livre de qualquer odor desagradável. São dicas rápidas, mas que vale a pena conferir. Então, bora lá! Primeira coisa, que tem o cestinho do lixo. O primeiro passo é manter o cestinho sempre limpo, nunca deixar papel acumulado aqui dentro. Você vai pegar um algodãozinho, eu tenho esse disquinho aqui, mas pode ser qualquer algodão. Você vai pegar um algodão, você vai pegar uma essência ou um desinfetante da sua preferência, ou até mesmo um perfume. Ó, vai umedecer aqui um pouquinho o seu algodão. Ó, tá vendo? Colocou aqui um pouquinho de essência no seu algodãozinho, vamos colocar no fundo aqui, ó. E aí, você coloca o saquinho normalmente. E com isso, o seu cestinho do banheiro vai ficar sem nenhum odor. Isso aqui serve também, gente, para o cesto de lixo da cozinha. Segunda dica, vamos fazer um sachêzinho para eliminar o odor de xixi do vaso sanitário. Então, para isso, você vai precisar de cravo da Índia. Aqui eu tenho, ó, um tulezinho, ó, bem fininho, que eu comprei num bazar, que vem de linha, essas coisas. Então, eu comprei, ó, esse tule aqui. E você vai precisar também, ó, de uma redinha dessa aqui, ó, que vem naquelas pedras sanitárias que você compra no mercado. Então, aí, eu vou pegar um pouquinho do cravo, vamos colocar aqui dentro. Ó, um punhadinho, assim, de cravo, você coloca aqui dentro. Vou dar uma amarradinha aqui, ó. O cravo, ele é ótimo para eliminar odores. Ó. Aqui. Tá vendo? Eu fiz um sachê com cravo. Agora, eu vou colocar aqui dentro, ó, tá vendo? Isso aqui, você vai colocar na sua caixa acoplada ou no seu vaso sanitário. Se, no seu caso, o seu vaso sanitário não tiver, não for de caixa acoplada. Eu gosto de colocar aqui, ó, dentro da minha caixinha. Mas, se você não tiver a caixinha, eu gosto de colocar aqui, porque, enganchadinho, deixa ele lá. Mas, se você não tiver a caixinha, você vai deixar... Você vai colocar ele aqui dentro, normal. E, cada vez que você dá descarga, o cravo vai... Vai molhando e vai soltando aquele cheirinho que elimina todo o odor. Próxima dica. Vamos fazer uma misturinha para você borrifar na toalha. Você vai borrifar na cortina, na toalha, nas toalhas do banheiro, na cortina da sala. Eu já fiz essa misturinha, gente, é sensacional. Então, ó, aqui eu tenho 100 ml de água. Vamos colocar mais 100 ml de álcool. E vamos colocar mais 100 ml de amaciante de roupa. Isso aqui, gente, deixa um cheiro maravilhoso na casa. Vou colocar também, ó, uma tampinha de... Eu tô usando a essência de lavanda. Mas, pode ser da sua preferência. Vamos colocar aqui. Aí, ó, só você colocar no borrifador. Tá pronto o seu cheirinho, que vai deixar a sua casa com um perfume maravilhoso o tempo todo. Aí, ó, esse daqui, ó, eu gosto de colocar, ó, na... Sabe a toalha do banheiro aqui, ó? Nas toalhas que ficam penduradas no banheiro? Olha, ó, vai lá dar uma borrifadinha nas toalhas. E vai ficar um cheiro maravilhoso. Ó, você vai pegar uma fita crepe. Aí, ó, vamos tirar um pedaço. Enrolou na mão, com a cola virada pra fora. Aí, vamos cortar aqui o excesso. Você vai pegar um algodão. Vai colocar aqui, vai grudar aqui, ó. E você vai pegar sua essência, um perfume bem gostoso que você tiver. Vamos colocar aqui. Um pouquinho. Molhou. Aí, você vai pegar isso aqui e vai achar um cantinho bem escondidinho dentro do seu banheiro e vai colar. Pode ser embaixo da pia, embaixo do vaso, num lugarzinho bem escondidinho que ninguém vai ver. E só vai sentir o cheiro maravilhoso. Eu gosto de colocar aqui em cima, embaixo da minha bancada, do banheiro aqui, ó. Eu gosto de colocar aqui embaixo. Ou também você pode colocar, colar, é, embaixo do vaso sanitário. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Olha, tá aqui, ó. Meu algodãozinho com cola, ó. Aí, você pode colocar aqui embaixo, ó. Que ninguém vê. Ou aqui embaixo da caixinha aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar bem escondidinho aqui, ó. Só vai sentir o cheiro. Maravilhoso. Então, pra finalizar a dica, que tem o rolo de papel higiênico. Você vai pegar aqui, ó. Sua cheirinho que você tiver aí, uma essência. Você vai pegar um pouquinho de essência da sua preferência, ó. E vai colocar aqui, ó. Nesse papel que tem aqui, no papel higiênico, nesse papelão aqui, ó. Você vai despejar um pouquinho aqui. E um pouquinho do outro lado. E pronto. Vai levar de volta o papel lá. Com isso, o seu banheiro vai ficar com cheiro maravilhoso. Então, é isso. Essa foi a minha dica de hoje. São dicas rápidas, práticas. Mas que fazem uma diferença enorme na sua casa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo. E se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.